Chagas em mais uma fiscalização de rotina realizada por policiais aqui da 6ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Sorriso. Um caminhão foi abordado nesta quinta-feira, transportando cerca de 64 metros cúbicos de mateira nativa cerrada. Ao ser indagado, o motorista não apresentou os documentos necessários, como guia florestal e também nota fiscal. A carga foi apreendida e o condutor teve que assinar um termo circunstancial, se comprometendo a comparecer ao Juizado Especial Criminal. A Polícia Rodoviária Federal no estado do Mato Grosso é uma superintendência de excelência no combate aos crimes ambientais, principalmente a 6ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal. Em mais uma fiscalização aqui com foco ao combate aos crimes ambientais, a gente flagrou um 25 metros transitando com mais de 60 metros cúbicos, desamparado de qualquer documentação fiscal ou ambiental que tornasse lícita o transporte dessa madeira. Foi madeira cerrada, contendo diversas espécies. Como não tem nota e não tem guia, essa madeira é apreendida junto com o veículo encaminhado ao pátio. Provavelmente o Juizado Especial Criminal vai solicitar uma perícia da Secretaria de Meio Ambiente Municipal para que saia um laudo de espécie, quantidade e valor da carga. Pelas análises feitas pelo Núcleo de Inteligência e pelos colegas que participaram da ocorrência, essa madeira é oriunda do estado do Pará, desamparada de qualquer legalidade da sua extração e encaminhada ao estado de São Paulo.